Agora a gente vai usar um recurso novo. O recurso é ressalto base varrido. Então, antes de fazer isso, a gente vai ter que criar um esboço normal, não é 3D. Eu vou escolher o plano direito e fazer um esboço no plano direito. Esboço normal contra o 7. E vou aproximar daqui, dessa origem. Vou fazer aqui um círculo, a partir da origem, com 5 milímetros de diâmetro. Bom demais! Olha só, pessoal, vamos sair do esboço. Para sair do esboço 2D é só clicar naquele botão mesmo, não precisa de firula. Aí ele fala para a gente, ó, clicar em ressalto base varrido. O esboço 1 está acionado, tá? Eu vou clicar aqui fora. Agora ele não está mais selecionado, né? Eu venho aqui em recurso, ressalto base varrido é este daqui, ó. E ele pergunta assim, qual é o perfil, qual é a forma que vai ter essa corrida tua aí? Olha, a forma é esta. E aí, depois ele me pergunta, que caminho ele vai percorrer? Eu falo, é este caminho aqui. Como eu tenho ali tangência, né? Entre uma linha e outra, ele já consegue reconhecer todo o caminho que ele tem que percorrer. E marco OK. Olha lá que legal. Beleza. Mas não está pronto ainda, né? O que eu devo fazer? Tenho que fazer agora a gradezinha aqui no meio, né? Então a gente vai fazer isso com um comando de repetição. Primeiro, CTRL 1. Depois, extrusão. Ele quer que eu escolha um plano para fazer isto. Que plano que a gente pode fazer? O plano frontal, né? O plano frontal é aquele onde a gente fez a primeira linha, né? E neste plano frontal, vou aproximar aqui, ó. A gente vai fazer um arame, né? Que tem esse perfil aqui. Onde ele está na direção, na direção da origem. Clica. Cuidado para não clicar e selecionar essa linha aqui do sólido, né? E o que eu devo fazer aqui? Olha, eu posso fazer o seguinte. Eu posso falar que esse cara aqui tem 4 milímetros. O outro tinha 5, lembra? 4 milímetros. Ok. E aqui sim, vou criar uma relação de esboço, ó. Do centro com a origem. Eu vou falar que os dois estão trabalhando na horizontal. Sempre, né? Sempre na horizontal. E eu preciso também dar uma distância de 11 milímetros da origem para o centro. Tá ficando bonito. Totalmente definido, ó. Tudo preto aqui, né? Legal. Agora, eu vou apertar CTRL 7. CTRL 7. Vista isométrica. Eu vou sair do esboço. Vocês se lembram que esse esboço, ele não foi aberto por mim? Quem abriu esse esboço? Foi o ressalto base varrido. Ô, o... A estrutura, né? Ressalto base estruturada. Foi ele quem abriu para mim. Então, o que ele está tentando fazer aqui agora? Ele está tentando criar, ó. Ele está tentando criar, ó. Com 10 milímetros, uma extrusão que vem a partir aqui. Vou apertar CTRL... Deixa eu ver... CTRL 5. Ah, não vou conseguir agora CTRL 5 porque eu estou no meio de um recurso, né? Eu quero ver a vista superior. Olha o que ele está fazendo, ó. Ele está tentando criar um aramezinho para o lado errado, né? Eu quero que ele crie esse arame para dentro. Então, eu vou inverter aqui, ó. Que lindo, né? O botãozinho só já salvou a minha vida. E ele está fazendo isso, o meu esboço está lá no plano frontal, né? Está funcionando. Beleza. Só que eu quero que ele chegue até aqui do outro lado. Vamos supor que eu tenha esquecido qual era este valor. Se eu sei do valor, eu posso ir marcando ele aqui, assim, ó. Lembra que era 240? Faz de conta que eu não sei. Vem aqui. Chegou? Chegou. É uma opção, né? Mas se eu não soubesse, como que eu faria isso daqui? Se eu tivesse, assim, feito vários corpos, né? E dentro desse sólido aí, eu já não sei mais qual é essa distância. Teria que avaliar, medir essa distância. Então, ao invés disso, eu posso escolher passante. Vamos ver o que faz passante. Ó, ele passa. Só que ele passa tudo, né? Então, aqui deste outro lado, não ficou uma boa construção. Olha lá, ó. Está sobrando arame do outro lado. E se a gente fosse fazer isso daqui mesmo, a gente ia soldar esse arame ali dentro, não de fora, né? Está atravessando o sólido dentro do outro, né? Até o próximo. O que ele faria até o próximo? Não encontraria, tá? E não está encontrando outro sólido. Ele está encontrando... Aqui é a mesma peça, né? Não conseguiu construir. E o que eu faço, então? Até o vértice? Aqui não tem vértice nenhum para eu marcar. Até o corpo? Não. É tudo o mesmo corpo. Não adianta. Até o corpo também não funciona, né? O que mais? Até a superfície? Até a superfície. Aqui, ó. Até a superfície. Qual superfície? Essa daqui. Olha lá que legal. Até a superfície deu certo. Então, além de mostrar qual seria a opção correta, mostrei por que as outras também não valeriam. Olha lá. Então, ok. Control 7. Ele fez 1 para mim. Agora, pessoal, a gente não tem uma grade que tenha só um arame ali, né? A gente tem que fazer os outros. Como que a gente faz isso? Com esse padrão linear aqui de repetição. Padrão linear. Existem outros padrões. Hoje a gente vai usar este. Primeiro mesmo. Qual é a direção? Eu quero que ele venha para cá, né? Ele está aqui. Ele vai ter que repetir um para cá, para cá, para cá. Então, a direção é essa, ó. Essa mesma direção aqui. Tá bom? Então, eu posso clicar aqui. Ah, mas se eu clico aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Aqui, ó. Nessa direção, ó. Ele não encontra. Por quê? Porque isso daqui não é um... Uma peça que tenha só uma direção. Ele sai da direção e vai para outras, né? Ele não consegue encontrar. E o que eu tenho que fazer agora, professor? Eu não tenho nenhuma linha, nada aqui para me ajudar nisso. Calma aí, que existe uma solução. A gente vem aqui em exibir eixos temporários. Então, pessoal, tudo que tem, assim, certa simetria, né? Ele vai ter eixos que são criados automaticamente para o programa. Então, eu quero visualizar. Cliquei lá para visualizar e clico aqui nesses eixos temporários. Ele já encontrou alguma coisa. Então, a repetição aqui é o número de repetições e o espaçamento entre elas não é 10. Vamos ver qual que é o espaçamento que o pessoal aqui deu para a gente. Ó, o espaçamento de 22. 22. Ele sempre conta... Número 1 aqui, ó. Ele sempre conta o original, o primeiro, tá? Então, se tiver aqui um, ele conta primeiro aquele que foi feito por mim, depois dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Opa! Sete já saiu do meu modelo, tá vendo? Então, são seis repetições. Ok. E esses eixos temporários? É só desligar, né? O botão. Control 7. Aí. É uma grelha? É um pedaço, né? O que a gente tem que fazer? Repetir tudo do outro lado. Então, pessoal, a gente já usou esse recurso aqui, né? De padrão linear. Agora vai ser fácil. É só procurar o recurso de espelhar. Deve estar aqui embaixo do domo, né? Que eu mudei ele de posição. Então, espelhar. Qual é a face do espelho? Quando você está, assim, chegando no espelho, qual é a face do espelho? É o próprio espelho, né? Então, aqui, qual seria o meu espelho? O meu espelho estaria aqui, ó. Bem aqui, encostado aqui. Muito bom. E o que que eu quero repetir? Aqui eu já estava com o comando de padrão linear ligado, né? Mas eu vou apagar aqui só para mostrar para vocês. Face 1 é o meu espelho. O que que eu vou repetir? Eu vou repetir a minha varredura. Eu vou repetir o ressalto, o padrão linear. Vou repetir tudo, né? E dou visualização completa. Olha lá. Control 7. A minha grelha. E avançar aqui, ele vai concluir só, né? Esse modelo. Salve a peça. Terminamos a grelha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.